Estamos aqui esta manhã, manhã aqui na chácara samambaia, mostrar as criançadas aqui para vocês aqui é a hora do rango deles, é, olha o reprodutor aí, para quem não conhece, esse aí é o reprodutor já tem muitos espinhotinhos dele, olha, olha, é o reprodutor, né, aqui da chácara samambaia aqui está seco, né, aqui já deu uma chuvinha ontem de ontem só, e quero compartilhar esse vídeo com vocês aqui isso aqui em breve vai ser outro reprodutor, isso aqui é a Billy, para quem conhece, sempre eu filmo ela, é a Billy é, e esse aqui é o novo reprodutor que vai sair agora, esses dois aqui, ó, esse pintado e esse carijói olha, 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 o mara, né, aí, aí, ó, esse aqui é o novo reprodutor também, são dois aí, ó, esse aí ó o frango, que maravilha, né, e nós vamos adiantando mais um pouquinho aqui, esse aqui é outro reprodutor, isso aqui é os índio misturado, índio, sai muita coisa boa, esses aqui são os, os chancho, vou chegar no perto deles aqui, aí, aí, com coisa maravilha, para o final do ano está bom, né, esse aqui é a benção, eu quero mostrar hoje, agora, para vocês, uma curiosidade, tá bom, aqui na Chaco Samambaia, vocês vão pensar, esse aqui é filhote de hipopótamo, filhote de hipopótamo, conhece, é, roncou não é mais, né, esse aqui é o, a, essa aqui é a conhecida famosa, a pretinha, esse aqui é a manga, manga, à vontade, aí, aí, eu vou colocar um pinguinho aqui, para levantar, para vocês o que vocês conhecem, é, adiantar mais um pouquinho, galera, é o galo prata, aí, o vento bateu aqui, esse aqui é o, vai ser um novo reprodutor, aí, cara dele aí, isso aqui é, não é capado não, é cachaça, deixa eu entrar aqui dentro do mangueiro, isso aqui é lama, 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 ô, maravilha, aí, ó, isso aí é a pretinha, ela está perto de parir, dez dias ela pare, tá, é, isso aqui é os novo reprodutor que eu comprei, para substituir, aí, ó, esses aí, são o novo reprodutor, aí, ó, é, maravilha, isso aqui é o, é o, é o cachaça, uuuh, a, calma, 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 aí, aí, tá bonito, novo, fiotão, né, coisa linda, né, essa aqui é a pretinha, isso aqui é, carinha dela aí, tá vendo, uuuh, aí, ó, aperta de parir, mais próximo para vocês ver a teta dela, E agora eu quero apressar um pouco aqui Para mostrar para vocês aqui Deixa eu dar uma passeada aqui logo Olha só, caiu toda a bananeira do vizinho O vento bateu muito duro Está morrendo mesmo, mas agora com essa chuva que deu Graças a Deus Agora eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho Estamos chegando A curiosidade também aqui é o Negão Para quem conhece A Piau enxertou, graças a Deus Esse aqui é os filhos dela ainda Esse aí é o Negão Esse aí já não é mais inteirão, como diz o outro O famoso Que fez eu subir no pau ali Nesse pé de guatambubinha que estou filmando Esse aqui é ele Esse aí já está capão Não é mais inteirão Esse aí Logo e logo está pegando 300 quilos Olha só A Piau está enxertada Graças a Deus Então está aí Isso aqui é maravilha Na chácara samambaia Olha aqui ela É maravilha, maravilha Isso aqui todo mundo já conhece Deixa eu coçar ele aqui logo Está estranho Isso aí é a Piau Viu? Aqui na chácara samambaia Dá um joinha aí Se vira aí Aquele lá é o Negão Olha só Ele já é capão Capão já tem um Já vai para sete dias Esse mesmo Perigosão Aí para a reprodutora ficar esse vermelhinho aqui Esse que estou apontando aqui com o meu dedo Esse aí Esse carinha aí E cara dele Esse aí é a Piau Nacional Muito boa Muito boa Graças a Deus Segunda cria agora Segunda cria Então está aí Isso aqui é os filhotinhos dela Dá um joinha para nós aí Maravilha Para que Deus abençoe nós aí É Olha só Obrigado